olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Rovins, antes de mais nada, deixa o like rapaz, não custa nada, é de graça o likezinho, deixa o likezinho, não custa, é só deixar o like, vai ajudar bastante o canal, falou o seguinte, o pessoal pediu o Kong, lembrando gente, a gente vai voltar a fazer live de segunda, quarta e sexta, eu tô com um projetinho novo aí, vocês aguardem, é 1º de abril, no dia da 20 a gente vai estrear aí um outro canal, não tem nada a ver com os jogos, mas eu vou estar postando pra vocês, vão gostar, beleza, então é o seguinte, o pessoal pediu o Kong, rapaz, o pessoal pediu o Kong, gente, quem quiser deixar aqui no descritivo, porque assim, a minha ideia é trazer, pelo menos de terça, é terça e quinta, mais ou menos assim, né, uns 3 vídeos por semana, de personagens do Warframes, tá, mas vai dar tempo, né, pelo menos de terça e quinta eu trago Warframes, assim, builds novos pro Warframes, beleza, seguinte, pediram sobre o Kong, então eu fiz 2 vídeos pro Kong, tá, então seria o Kong dose dupla aqui, tá, eu fiz um aqui, ó, a gente tá usando o que, aqui, ó, vou fazer a primeira, pra vocês entenderem, a primeira do Kong, eu tô usando a do Valkyrie, tá, por quê, ó, aqui, ó, a aplicação, o Arkry, enquanto ativa, a duração do Valkyrie é aumentada em 2 segundos para cada bate corpo a corpo, beleza, beleza, então o que acontece, eu vou estar usando a minha Melisinha, certo, e acontece o seguinte, depois que você copia aqui, é que assim, o meu Kong, gente, faz tempo que eu coloquei essa forma ombra aqui, tá, esse aqui é uma base aqui, o que eu quis deixar ele, deixei ele aqui com, ó, tá vendo, com escudo e saúde, tá, tá, com 1.600 escudo, o que acontece, o Kong também pega, pega parte da, do seu, da sua saúde e do seu escudo, beleza, joguei um Grace aqui, que é a graciosidade, nossa, não confundo com esse nome, mas, e o Beria, tá, com esses dois aqui, ah, eu vou estar fazendo o que, eu vou usar aqui, gente, o 1, pra chamar a cópia, né, que é o Kong, eu vou usar a melee e o Kong, presta atenção, o Kong vai usar minha, minha arma primária, show, ah, e basicamente eu vou usar só 3 aqui, as vezes eu precisar, aí posso até ultar, tá vendo aqui, pra usar o bastão, porque, ó, assim, ó, o dano dele, ó, 732 de dano, bastante, né, beleza, ah, coloquei um adaptation aqui, aí eu pus força, ó, 293 de força, tá vendo, ó, joguei aqui também, ó, um Blind Rage, tá, bem que, talvez até atiraria aqui o Streamline, gente, mas eu vou deixar aqui por enquanto, não sei se eu colocaria alguma coisa de duração, mas tá funcionando, depois que você alterar, ó, você poderia modificar isso aqui, tá, e quem não quer, que não tiver, não tiver, no caso, os Umbra, né, joga aqui um Intensify e um Vitality normal, beleza, isso aqui é do Sindicato, tá, tá, e aqui joguei o Steel Charge, pra aumentar meu dano corpo a corpo, até se eu puder colocar aqui, gente, no lugar do Barrier, que é uma opção, que é o Fúria, quem tiver Fúria também, ó, eu vou pôr aqui, ó, Fúria, porque o Fúria que ele me dá aqui, ó, olha só que interessante, ó, no acento crítico, 60% de chance de mais 180% de dano corpo a corpo das armas brancas, legal, né, então assim, mas, como eu tô batando, prefiro não mexer, mas fica aqui uma, uma, uma solução pra vocês, aí que tá, minha arma primária, quem vai usar o Kong, minha cópia, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a Probocytes, também não, ela tá viral, e eu tô pensando em fazer diferente aqui, ó, eu acho que eu vou te, é, se é que eu posso modificar, só pra ter uma ideia aqui, é que tá com um Tóxico, né, é, não vou conseguir aumentar mais aqui, né, tá com Tóxico, eu vou deixar aqui por enquanto, que tá com 3, ó, eu vou botar o 12 mil, tá, porque aqui, ó, eu tenho um viralzinho aqui, e na minha melee, que é essa que eu tô usando aqui, ó, é, é, é um azar, gente, tá horrível, tá, você pode tá usando outra arma branca também, tá, gente, eu tô, não preciso aqui, ó, ó, eu tô usando uma coleção, tá, Huang2, Punho Laka, e o copiador Cepfan, tá, é como se fosse uma Nikana, beleza, ó, até a postura dela aqui, ó, se fosse uma Nikana, belezinha, vou mostrar a buildzinha dela aqui, e uma build dupla, ó, uma do Kong com a Valkyrie, e uma do Kong com a Yudrin, que o próximo vídeo vai ser da, junto aqui, tá, fica aqui, não sai, vai ser um longo vídeo, mas paciência, se você aprender a jogar, tá no lugar certo, eu não sou aquele jogador, mas, vou quebrar o galho, é o seguinte, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, vamos ver, corrosivo, certo, lembra, a arma do Kong tá viral, e aqui tá corrosivo, ó, tô usando o Condito de Overload, ó lá, 120% de dano, pra uma branca, cada tipo de status afetado, quer dizer, quando o meu Kong dá um tiro no inimigo lá, que vai colocar viral, então vai ajudar a colocar também o Condito de Overload nessa build aqui, tá, ah, joguei um Prime aqui, ó, o Tóxico, aí o Whipping Hound, tô combando com os três aqui, ó, tá vendo, ó, joguei um pouco de alcance também aqui, ó, eu não gosto de ficar sem alcance, joguei aqui um Prime Pursuit Point, quem não tiver, gente, você vai estar trocando tudo que for Prime aqui, pelos normais, tá, e aqui, gente, se você não tiver o Riven, que eu tô usando aqui, você sempre consegue usar o Orgon, Argon, quer ver, ó, Orgon, né, na verdade, aqui, ó, tá, pode ser esse aqui, ó, pra me dar legalzinho, tá, é que o meu tá com chance crítica, tá, opa, mas, e o que tem pra hoje é esse aqui, você joga esse aqui, show, e joguei um Exodia Force, que lembra que isso Force faz o quê? Ó, o Prime Pursuit de Status, 50% de chance de causar 200 de dano da arma branca, da arma branca, né, nos inimigos em 16 metros, e é o seguinte, beleza? Depois de dar uma pausa no vídeo aqui, pra não comer tão longo aqui, a gente vai fazer um teste de 5 minutinhos lá, eu fiquei uma hora e meia sozinho, suave, tá, foi tranquilinha, e aqui dá pra jogar até mais tempo, tá, beleza, tá aqui, ó, vamos ver, o companheiro eu deixei aqui minha chuchuquinha, pra estar ajudando pro cara lá, tá, e ela vai pegar um pouco da minha, ó, saúde, 2.900, e ela tá com quanto de escudo? 266, tá, beleza? Então vamos lá pra porradeira, 5 minutinhos, e a gente volta com a outra build, tá, do Kong também, é build dose dupla, gente, dose dupla, vou deixar o jogo solo aqui, 5 minutinhos, vai abrir foca, não custa nada, gente, né, vou deixar aqui o solo, aqui, tá no aço, lembrando o aço, os inimigos tem nível 100 mais, saúde, escudo e armadura, 200%, vamos lá pra Anne, e vamos tacar de pau, Enquanto isso, né, bebiteiro, deixa o pessoal, deixa o like aí, né, deixa o like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além, é, quem tem saúde, deixa o like, rapaz, quem não tiver saúde, bom, vamos lá, isso também, bom, lembrando aqui, vou fazer o seguinte, apertei o 1, tá, tá meu Kong aqui, o que eu faço, eu uso minha meleezinha, e ele vai usar minha arma, a provocytes, né, eu mostrei pra vocês, mostrei, mas eu volto aqui, sempre esqueço algumas coisas, mas tudo bem, vamos lá, então vamos lá, 5 minutinhos, aqui é piada, pra servir de aqui, literalmente, vamos mais focar, o que vai acontecer, quando ele, esse arco, você sabe o que é legal, desse arco, gente, vocês vão perceber, ele vai, ele vai dar, ó, os dois, dois, aqui, ele junta os bichos, deixa eu pegar pra vocês virem aqui, ó, só, deixa eu, deixa ele tirar, deixa um lugar melhor, esse lado do mapa, não é muito legal, deixa eu achar um, olha que bacana, olha lá, ele é o tiro, olha lá o Kong, mostra pra ele, só o tiro, com arco, pegou, juntou, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha lá, eita bagaceira, quem gosta é o Bebiteno, olha lá, não tô atagando, tô deixando o Bebiteno, o Bebiteno, o Bebiteno, vamos bater um pouquinho, o dois, eu tô usando o Valkyrie aqui, tá, e aí o bicho, só queixa, nossa, isso aqui é tipo, fuzil, tá trecendo a lenha, o que acontece aqui, gente, o Kong, né, a cópia dele, faz o que, joga, joga a arma, essa arma aí, o Robocits, junta, troca, minha GG, tudo bem que é uma buildzinha, cara, né, nem todo mundo vai conseguir montar, mas, é um, meu, o Kong é baratinho, gente, o Kong é baratinho, meu, e ele é muito útil, 5 minutinhos vai ser piada, pode ver aqui embaixo, deixa eu achar um, aqui tem que é legalzinho, eu tô com 12x ali, tá vendo, com o cantinho ali, eu tô com 12x ativo, né, aqui dá pra você ficar uma hora, meu, não precisa ficar uma hora, tranquilinha, essa build, fica suave, só descendo, a porrada aqui, ó, e eu gosto de deixar o, alcança a arma, cadê o meu Kong, tá, deixa eu vir pra cá, pra vocês verem aqui, ó, que aqui é lindo, vem cá, vai cá o Kong, venha, cadê, cadê tu, cadê você, ó lá, usou o ato, ó, ele usou no ato, não, não, nem mim não, filho lá, ó lá, ó, viu, ó lá, ó, ó lá, você pode, gente, eu vou dar umas opções de armas também, pra quem não tiver esse arco, você pode usar, nossa, tem umas quatro armas legais, a tigre, também é muito boa, tá, lógico, que não vai juntar com esse cara, junta, né, com essa arma, tem a tigre, você pode, a lença, um arco, pode deixar uma arma bem pesada pra ele, porque não tem munição, pra ele, então, é uma munição pra ele, eterna, fácil, né, tem três minutinhos, calma que já vai depois, ó, essa é uma build, tava ok, então, pode perceber ali no cantinho, gente, ó, eu tô com dois, ou três, né, que eu tirei da, do helmet, né, helmet, eu tô ativado ali, sem parar, tá vendo, uns oito segundos, dezessete, ó, dezesseis, quinze, quatorze, dezessete, novo, praticamente, eu não perco, aqui é o seguinte, preventei essa parte aqui, tá vendo, isso aqui, ó, isso aqui, tá, isso aqui é o da Valkyrie, a passiva da Valkyrie, que eu tô usando, magia dela, na verdade, né, cada um que eu mato, sobe, então, praticamente, eu não uso mais magia, né, deixei o Kong ativo ali, ó, ele tá com quanto de vida, tá com aqui, tá com seis, ó, tá recuperando, ó, cadê, vem cá, o gatinho tá aqui, deixa eu só vir um apólito, aqui, pra gente poder, o legal, que, é uma build, suave, nave, mais um minutinho aqui, o apólito já vem, eu posso vir aqui também, ó, usar o quatro, desculpa, o quatro, ó, ó, como é forte, isso aqui também, junto com a da Valkyrie, porque assim, a Valkyrie, tá bem ficada ali, entendeu, ó, é tipo eu e o Kong, sentando, ah, eu devo mostrar essa arma, né, como é, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ver por aí, já mostro, a gente faz uma, uma, revista as builds aqui, ó, é forte, ó, isso ali, morreu? morreu, tá, espalhãozinha aqui, ó, e eu ainda acho, eu ainda acho que minha arma tá mais forte, mas quem quiser usar, vou tirar o quatro aqui, e deixar o Kong lá, esse Kong ficou melhor, o Kong com o meu arco, entendeu, e eu com essa arma aqui, e já dá, ó, juntou meu, juntou aqui, ó, ficou, empurrou, ó, vermelho, aqui com o Hong Kong, agora sim, o acólito vai vindo, deixa o acólito vir aqui, trocado com o 12x ali, não, quatro, tudo bem, cadê você? opa, a gente não aguenta tancar, cadê, cadê tu? aí, ó, pronto, morreu, oito, 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 aí, chuchuquinha, valeu, bom, agora é o seguinte, posso pôr ele embora, aperto o dois, conte com o velho, o Kong, e vai, o Kong, vai, voa, o Kong, né, só usar o dois aqui, rapidinho, vê, pra cá, até pra ir embora, o bicho é rápido, né, aí, tá vendo, show, né, essa ficou legal, né, e tem aqui, percurso de aço, aproveitando e fazendo a Night Wave, né, ó, quer dizer, olha só, eu tô com o dobro aqui de recurso, né, por causa do que eu recebi um bônus hoje, tá, então, quer dizer, daria quatro, é gatinho, o meu gato Mio, meu combate Mio, ou meu gato latiu, eu já aprovou oito, bom, vamos lá, vou mostrar, a outra build que eu fiz também, pro Kong, é build dose dupla, gente, é dose dupla aqui, o pessoal pediu tanto pro Kong, falei, fazer uma build dupla com vocês aqui, vamos lá, deixa eu mostrar também, esse, isso aqui, ó, que eu ia mostrar pra vocês, ó, aqui, tá, aprimorar, eu não fui, eu não mexi muito aqui, tá, gente, que é o bastão dele, vamos lá, me enroscou, ó, tá, coloquei alcance, ó, olha só o viral, tá, aumenta com o viral, 7.274, tá, forte a bagaça, hein, cuide o Velo de vírus, né, coloquei aqui, ó, joguei aqui, um pouco de Prime 5 Strike, ó, joguei a Kombi aqui, tá vendo, beleza, pra dar o viral, mais o Glacius, mais o Centro de Status aqui, eu coloquei isso aqui, pode até estar mudando a gente, né, que opção, e, o, não, 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 não sei se o alcance influenciaria, deixa eu tirar uma dúvida aqui, ah, influencia, bem que, bem que o alcance 6 mil, 6 de alcance, é muito, né, bom, e como eu gosto de alcance, nada, nada melhor que isso, tá bom, agora eu vou mostrar pra outra, vez a outra build, aprimorar, agora vocês vão gostar, ó lá, essa build aqui, olha só, eu tô usando, usando a, Eldrin, ou Blazing Pillage, aplicação Pillage, inimigos afetados pela, pelo Raven, ser incendiados com 200%, 200, 200 de dano, e fornecerão 50 de escudo adicionais para Eldrin, o legal é que eu vou colocar fogo nos inimigos, tá, e isso aqui vai dar uma boa, vai dar um bom status pra mim, beleza, nada, se eu for perceber, gente, totalmente igual, tá, beleza, só mudei só esse mod aqui, tá, e aqui, Eldrin, tá vendo, lá no Helmet eu usei Eldrin, ela usa o 2 dela lá, é o 2 aqui, se é o 2 ou o 3, tá, olha lá, eu uso, vocês vão perceber, show, só que aqui mudei a arma também, gente, porque o que acontece, na primeira versão aqui, ó, dele, tá, quando eu uso esse, Eter não, e eu aumento a velocidade de ataque, também não, aumento a velocidade de ataque ali embaixo, e armadura, certo, só que agora na minha arma, né, como eu vou perder a velocidade de ataque, eu preferi usar uma outra combinação da minha arma aqui, tá, ó, quem quiser copiar a proboscis aqui, proboscis, tá, tá aqui, forte pra caramba, beleza, e a mesma arma, eu fiz uma outra configuração, que aqui, ó, eu fiz um pouco diferente, eu joguei um berserker, você aumentou aqui um pouquinho, tá, joguei um berserker aqui, beleza, já tirei o code de overload, tá vendo, show, e, isso é pior, gente, eu tenho mais híven, eu tenho três, eu tenho três híven dessa, dessa arma aqui, ó, dá até pra brincar depois, depois eu vou pensar em algumas outras coisas aqui, tá, tá bom, então estamos com o corrosivo também, show, joguei o berserker pra poder me acompanhar ali, show, agora, basicamente só igual a outra, tá, tô usando o naramon também, tá, porque o power spike, eu tenho, pra ter meu combo ali, 12x, e vamos pra porradaria, vocês vão gostar, essa bit também ficou legal, vocês vão ver que ele vai ficar com muito mais escudo, eu gosto, eu gosto mais da outra, da, da Valkyrie, só que, essa é mais tanque, essa aqui, ele fica mais estável, né, fica muito mais tranquilinha aqui, bom, e que também, gente, você tá até aqui, não custa, não custa você se inscrever no canal, né, você tá até aqui, você não se inscreve no meu canal, por favor, vamos pegar uns 20 mil inscritos, mas não custa nada, muita gente que assiste, não se inscreve, deixa aqui, de ser mundo de vaca, se inscreve aqui, você tá escrito tanto, tanto pra tranqueira aí, não custa, vamos lá, de novo, vamos lá, aciona aqui, cinco minutinhos, e aí já estamos finalizando o vídeo aqui, ó lá, prestenção, mesma coisa, uso um, deixo o meu Kong, com a minha, proboscis, tá, e aqui que é legal, gente, prestenção, ó, vou matar outro inimigo aqui, ó, ó, não veja só como ele tem delícia, com esse bicho, ó, aqui é o seguinte, ó, tô usando, o best deck já ativou, vem aqui, ó, uso o 2, e o Dream, né, ó, a gente vai trocar aqui, ó, olha só, lá em cima, meu escudo, 1800 de escudo, e vida, 1600, vem aqui, aperto o 3, ó, o 3, né, que eu falo o 2, o Magi falo, o 2, vem aqui, eu só faço o que, aperto um pouquinho, por que eu tenho mana, aqui o Streamline vale a pena, porque senão não tem mana, né, mas falta um pouco de mana, pra mim, mas, dá pra, e mata rápido, mata rápido, vem aqui, ó, uso o Dream, ó lá, trocou de novo, vamos ver o Acólita, e o alcance é legal isso aqui, viu, ó, usei, ó, tensão com fogo, até ele vai fazer uma arma dessa aqui, com um crítico, não cheguei a pensar em, deixar ela com um crítico, eu preferi deixar ela com status, mas vai ter aquela pessoa, e é uma Nikana, essa Zalzinha, porque aquele, o que acontece, eu gosto de status, nas Zalz, porque aquele mod, o Arcane Enforce, ele aumenta muito meu dano, dá pra fazer um crítico também, junto, sabia, um crítico junto com, status, também dá, viu, a gente dá pra brincar, com essas Zalz, ali, as duas builds, as duas builds, eu fiz um teste, as duas eu fiquei mais de uma hora, tá, então dá pra ficar aí, uma hora, suave, mesmo eles, eles são, eu acho que chegou, quase 200 e pouquinho, a gente ligado lá, leve, mais ou menos, e o bom que a eficiência, tá vindo ali, ó, eu vim cá, curto dois, ó, ela é um pouquinho mais lenta, mas eu acho que ela tá mais forte, vira e mexe, você faz o que, vira e mexe, para aqui, entendeu, e usa a magia do, o Devil's Day, acho que isso vai bacaninha, se tu ó, fica aqui, e se tu ó, acho que já dá para o Fong, jogar aqui a magia dele, nem ali, foi no, cadê o Fong, cadê você, seu arco, se eu tirar aqui também, você vai estar me atrapalhando, bom tempo, viu, aí sim, eu vi vantagem, esse ó do Fong aí, esse arco, fica desumano, bicho, já foi 3 minutinhos, foi rapidinho, 3 minutinhos, não funcionou nada, o vídeo vai ficar longo, vai ficar longo, mas vale a pena, é build dupla, né, já vem, eu acordo, já está com pressa, o Alcoólito, é, vem cá, Alcoólito, você vai ver, ah não, meu Deus do céu, não é Alcoólito, é quem, o Stalker, eita, Stalker, e você, bichinho, vai ser zoado, viu, sempre ele vem, quando eu gravando no ar, você, o bicho não deixa, vamos tocar o seguinte, tem que tocar o terror, cadê você, é, Stalker, você, agora o bicho vai pegar, para o meu lado, hein, ele tira muito, minhas magias, tem que ser na manhinha, ele é um pedaço da vida dele, ele é outra faixa, vamos lá, ele tirou já, o meu, o meu Kong, passa ali já, ah, acabei, oi, ele está tirando, toda hora, eu tiro o meu Kong, minha cópia, que fala, eu tiro o meu Kong, sim, nossa, meu gato não, ele está me tirando, toda a minha vida, eu sei que está no meio aí, já tirou, já tirou uma parte da minha vida, ele, vamos lá, cadê você, eu estou pensando, eu não fiz um, é você, caraca, sim, está difícil, calma que está, estou tentando, Stalker, no aço, ele está me deixando cego, aqui, Rapaz, tá uma briga feia aqui Porque eu tô Sai ele, sai fora Eu pensei que ia ser rápido Tá ele aqui Eita, toda hora me tirando minha magia Vou fazer o seguinte O que é que eu tenho que usar o bastão? Não sei Eu não tô curtindo achar ele Vem cá X1 aqui Tá difícil com vocês Calma, eu não esperava que ele ia vir aqui Nossa, eu ganhei mais uma vez Tá difícil, meu, ele não deixou ficar vivo não Minha cachorra não Minha cachorrinha não Olha que desgraçada Minha cachorra não Minha cachorra não Tem que ter sido assim, passar, passar Aqui, ó Eita, meu Deus Segura, pior Que esse estoque tá de spi se matar Ah, osso Meu, tá Bicho dinhoso Tá desgraça Deixa eu marcar, deixa eu marcar ele Vai ser mais fácil eu marcar ele Vai ser mais fácil eu marcar ele Vai ser mais fácil eu marcar ele Cara Nossa, não deu, não deu Que sofrimento Rapaz, o bicho é difícil de matar Ai Que desgraça Não tava preparado pra ele Mas tudo bem Faz parte Agora vamos descontar a raiva Nesses bichinhos aqui Que mataram minha cachorra Ah, voltou aqui, capinha Rapaz, você vê que Quanto tempo a gente ficava aqui já? Rapaz Tá Tô esperando Vamos lá, o Kong Quem tentou, né Esse Não era o Kord Era o Stalker, né Não sei o que que acontece Ele tira A habilidade do Kong Tanto a 1 Que é a minha cópia Quanto a 2 É o Dream Então tava ali Nu e cru Fazer o que, né Quase a gente conseguiu, né Foi Bom Vamos descontar a raiva aqui nos bichos Tamo aqui há 10 minutos, né Vamos pra extração, vai Que droga Cadê minha cachorra? Tá com pouca vida Bom, vamos embora a extração Vamos ver se Será que a Korda Não, na outra vida Também não ia tentar A ladrão Que ia ser complicado Bom, gente Quem tentou, né Tentamos Vamos lá Vai se ver que dá pra ficar Aqui um bom tempo, né Vamos ver se o Korda Vai vir aqui Tá com um monte, né Mas Aí, chegamos Quem tentou, né Era pra vir o Korda Não o Stalker Mas o Stalker, maledito Não vai ter dor Vamos lá, gente Vamos mostrar aqui Como ficou A build ficou legalzinha Mas com o Stalker Se ele vir Você vai ter que chorar Porque o bicho é de doer Bom Build dupla No aço Só não espere Que você vai sofrer Talvez ali Eu teria que ter ido um pouco longe Ter fugido um pouquinho dele Voltado mais Pro Stalker Porque não é fácil Voltar um pouco de vida dele, né Aí Talvez a configuração dessa minha arma Teria que ser crítico Talvez o crítico Beleza Vamos o seguinte Vamos aqui só Fazer aqui a ressalva Como ficou No finalzinho do vídeo aqui Então é o seguinte Build dupla O Kong Temos ele aqui Realmente, né Que eu usei ali Tanto ele com o Dream Tá vendo aqui, ó Certo Usa também o Dream Ou Que eu gosto também Isso aqui da Valkyrie Certo Os dois você tem o que Você tem aqui da Valkyrie Você pode usar Lembra Quando você põe a passiva dele, né A magia no outro personagem Você pode também usar Os mods dele Beleza Tá aqui E aqui a armazinha Eu tô usando Tá Essa aqui Que é essencial pra ele Muito boa Na dúvida, gente Se você não tivesse aqui, ó Você pode colocar também Quer ver Vamos pegar umas outras A que você pode colocar A Ogres Curva É boa pra ele também Legal Qual que seria legal também pra ele Uma Brama Curva Também pra ele é boa Também A Lens Tá Que mais Você pode colocar aqui pra ele Que seria legal Uma Tigres Uma Tigres É muito boa pra ele também Uma Cedo Que é uma arma também Meio boa Tá São armas boas Beleza Bom Aqui temos aqui também Nossa Zauzinha Tá Conexão Huang2 Punho Laka E golpeador Estefan Bele, gente Então E também temos aqui Deixa eu aproveitar também Aqui a minha nuca Essa é a bilhãozinha do nosso querido Konga Eita Forte, né? É bom Só que eu não contava que viesse ali Aquele maledito Do stalker É bom Mas aproveitar aqui, né, gente Vamos chamar o BBT aqui Pra dar um alô Aí, gente Aproveitando, né Deixa o like no vídeo A pessoa que tá ajudando Apoiando o canal Deixa o like também Não custa nada É isso aí, pessoal Valeu aí Pelo apoiadores do canal Valeu aí Belkite Luan O Lorde J.R. Pai Romero Romerão Micael Nascimento Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Valeu, Mr. Gabriel Paiva Freitas Luan Antônio Palma DMS Luqueta, gente Obrigadão de coração aí Pra quem ainda apoia no canal do Dan, tá? Que eu serei feliz Que eu já sabe Eu ficando feliz, né? Eu fico muito contente Não faço nada errado, né? Mas se eu ficar triste Não se preocupa Eu brinco Com umas coisas aí Bom, gente Obrigadão também Superchat Quem assistiu na live, tá? De coração Valeu, pessoal E bora deixar o apoio pro Dan aí Que é muito importante, né? E eu fico feliz também E sabe Eu fico feliz Eu fico feliz E eu tenho que estar feliz Porque se eu ficar bravo Você não tem nem ideia Do que eu faço Falou Tchau Bora deixar o like também Tchau Deixa o like, gente Até mais Valeu Desculpa pelo vídeo longo Mas Doze dupla Do Conga Vídeo do Conga Valeu, pessoal Até mais Deixa o like Bye